Até julho, o leite era um dos vilões da inflação. Segundo o IBGE, a alta no preço do leite longa vida tinha chegado a 46%, o que refletiu na elevação dos preços dos derivados, como manteiga, queijo, iogurtes e leite condensado. Depois de tanta elevação, a boa notícia, o preço do leite já começa a dar os primeiros sinais de queda no mercado. Depois de algumas semanas sendo vendido a até R$ 5,99, os consumidores já encontram, dependendo da marca, o litro do leite integral longa vida a R$ 3,45. Preço bom para seu José. A baixa do preço com essa crise que tem, está bom o preço. Hoje está bom o preço, porque baixou um pouco. Espero que baixe mais. A gente está observando que a queda está sendo realmente não só no leite, mas também já há creme de leite mais barato, já há leite condensado mais barato. Talvez o segmento de iogurtes é que não sofra uma mudança muito grande, porque também, por serem indústrias maiores, não houve muito impacto. Eles já têm um conhecimento dessa realidade e o preço até que se manteve relativamente estável. Então não acredito que os iogurtes vão baixar, até porque eles não subiram muito, mas os demais produtos com certeza. A queda no preço já era prevista e a explicação está na livre iniciativa de mercado, que será sentida também em outros itens da cesta básica. Os produtos, as commodities, de uma maneira geral, feijão, arroz, leite, café, açúcar, elas têm muito esse comportamento. Quando escasseia a safra, quando há pouca oferta, o preço sobe. Com isso, a demanda cai, o consumo cai, porque o consumidor se retrai um pouco. E depois, com o tempo, a própria oferta volta à normalidade e isso começa a repercutir no preço. O preço começou a baixar e nós acreditamos que ainda vai baixar um pouco mais.